Dar tudo que um homem dá pra uma mulher E além de todo esse carinho que você me faz Fico imaginando coisas que eu quero sempre mais Você é o doce que eu mais gosto, meu café completo A bebida eu preferi, o braço tem o dileto Eu como e bebo do melhor e não tenho horas certa De manhã, de tarde, à noite, não faço dieta Esse amor que alimenta a minha fantasia É meu sonho, minha festa, minha alegria A comida mais gostosa, o perfume, a bebida Tudo em sua vida Todo homem que sabe o que quer Sabe dar e querer pra mulher O melhor em fazer é esse amor Que põe, que pede, que dá e recebe O homem que sabe o que quer Se apaixona por uma mulher Ele faz desse amor a sua vida A comida, a bebida, na justa medida O homem que sabe o que quer Sabe dar e querer da mulher O melhor em fazer é o melhor em fazer é esse amor O que come, o que bebe, o que dá e recebe O que come, o que bebe, o que dá e recebe O que dá e recebe o melhor em fazer é o melhor em fazer é o melhor em fazer é esse amor